Olha só, meus amores, vamos para mais um vídeo com a garrafa de sabão, né, gente? Eu tenho muitos vídeos no canal usando essas garrafas. Então, vocês assistam esse vídeo e vão, gente, dar uma olhada nas outras ideias com garrafas, tá bom? O que a gente vai fazer é colocar o molde. Então, já coloquei, vendo que eu coloquei assim para poder, a gente vem fazendo o contorno, né? Até aqui, até da altura, né, que é necessário. Prende com a fita e vem fazendo aí o risco. Olha só, gente, eu já passei, tá? Olha só. O molde, ele é assim, né, gente? Mas não vai dar para passar o risco aqui. Então, a gente faz assim, tá? Depois, vem contornando aqui por cima, sabe, ó, para cá, esse restante aqui. Tem que ficar aqui dentro, tá? Você pode girar o molde dessa forma aqui, porque vai ficar legal também, tá? E assim, não vai dar para cortar. Aqui, eu resolvi deixar, né, a flor. Eu simplesmente vim marcando a mão mesmo, não tem molde para isso aqui. Isso aqui é de vídeo, ó, que tem uma linha. Então, aqui você sabe que vai dar duas pétalas aqui, né, ó. Aqui, para o meio, eu faço mais duas, tá? E aqui também, do meio, da linha para cá, uma. E para cá, outra. Se você quiser tirar, você tira e usa a galinhazinha para colocar o ovos ou pano de copa, né, gente? Cabe dois panos a três panos de copa para deixar lá decorando para quando você precisar. Para cortar, a gente tira o que? A tampa. Depois que a gente tirou a tampa, a gente vem tirando essa parte aqui da boca bem aqui na medida aqui, ó. Para poder a gente cortar a nossa flor e dar certo, tá? Ó. Tira aqui. Agora, a gente vai tirar a parte que não interessa para a gente, que é essa parte aqui, ó. Você vem... Que não vai me interessar aqui, eu vou ter que tirar, né, gente? Então, a gente vem tirando só o excesso para depois fazer o corte. Fica melhor para usar a tesoura. Tivei tirando aqui, eu vou ter que dar um jeito. Ó. Abro logo aqui essa parte. O estilete tá ruim, quebrou a ponta. Ó. E depois a gente vai vir com a tesoura, tá? Tira logo essa parte aqui também. Você vai tirando, gente, com cuidadinho. Tá ali os vizinhos conversando, hoje é domingo e tal. Você ouve barulho aí, as vizinhos conversando. Ó. E vai tirando, assim, o excesso, né? Que não vai precisar. Depois que eu tirei, ó, ficou melhor para me vir aqui com a tesoura, tá? E vim cortando aqui a forma onde eu risquei. Quanto mais bonitinho ficar o seu risco, fica mais fácil para cortar, tá? Eu ando riscando aqui, eu pular mais, porque eu já tenho já mais ou menos a noção do que eu vou fazer. Tira. E vai cortando, gente, na forma aqui que você fez o risco. Aqui por dentro dá para mim ver também. Aí é melhor para mim vir cortando aqui, ó. Tem algumas partes que dá para cortar com a tesourinha, gente, de unha, porque é melhor para você pegar ela, tá? Ó. Tira aqui. Esse lado aqui eu já cortei, agora eu vou cortar esse outro aqui. Para essa parte das pétalas, gente, você divide cada um ao meio, tá? Não totalmente, tá? E vem com a tesourinha pequena. Ó. É melhor. Cortar. Cortar. Essas de baixo é o que dá mais trabalho, mas com o cuidadinho a gente consegue tirar elas também. Vai fazendo, ó, gente. Agora a gente só limpa, né, gente? Limpa para ficar bem legal para poder... A gente não vai limpar a cabeça onde não precisa, tá? A gente vai ter que fazer um contorno aqui com o lápis. Então a gente deixa aqui. A gente vai limpar aqui a florzinha, tá? Eu estou tirando, gente, só em alguns cantos aqui na flor. Tirei aqui que estava borrado, ó. Que a gente vai contornar novamente, tá? Nós vamos ir novamente com o piloto, agora com mais força, ó. E vamos contornar essa parte aqui da cabeça. Só mesmo a cabeça, essa parte todinha, tá? Fazendo aqui o detalhe aqui da cabeça. Mas você pode deixar também todo branco, se não quiser passar a caneta. Lembrando que essa caneta, gente, só sai se vocês passarem álcool ou removedor de esmalte. Se não, pode lavar normalmente com sabão que não sai. Ó, e vai fazendo. Olha só que cor, sim. E agora nós vamos fazer o oilhinho, tá? Deixa uma bolinha branca e preencha o resto, ó. Pronto. E assim a gente vai fazer do outro lado, tá? Também. E pronto, meus amores. Se vocês quiserem pintar o biquinho de laranja aqui, de vermelho, vocês podem acristar também. Mas essa é a maneira, gente, mais fácil pra vocês virem aí trabalhando com a garrafinha. E aqui você pode, né, tirar isso aqui e usar na cozinha. Mas vocês sabem que eu sempre faço pra vasos de plantas, né? E é isso aí. Se gostou, ó. Deixa o like. Comenta também, tá, meus amores? E é isso aí, meus amores. Não esqueçam aí de tá deixando o like, de comentar, tá, gente? Fazer. Posta no Instagram pra mim ver, tá? E compartilha aí pra quem usa esse sabão aí fazer. Tem muita, gente. Muitas coisas feitas com esses galões. Tem até galinhas também, patos, mas em outro modelo, em outra forma, tá? Beijos, tchau, fiquem com Deus.